Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma tentativa e teste do desenho e fala. Por que eu não fiz antes? O meu processo criativo de uma ilustração é imenso, é muito grande. Eu já imaginava que eu não ia conseguir terminar o processo no vídeo. Então, eu estou fazendo esse teste. Quando eu fui editar esse vídeo, eu tive que tentar dar uma agilizada, uma acelerada nos frames. Então, está levemente acelerado. Eu achei legal desse desenho e fala que meio que você mostra o processo de como você cria uma ilustração e sai do comum daqueles speed paintings que você acelera demais. Então, eu deixei levemente acelerado e mostrando realmente como que eu faço o passo a passo. E para variar, eu sempre faço vídeos muito longos. Então, eu cortei algumas partes. Teve parte que a câmera cortou, porque ele fica 10 minutos e para. Então, vai ter muita coisa editada aí, tá? Geralmente, desde criança, eu aprendi a trabalhar muito com papel vegetal. Por quê? Eu sempre tive muita dificuldade em criar composição. Então, sei lá, eu quero desenhar uma sereia. Eu pego o papel vegetal e desenho várias coisas nele, tipo, do que eu tenho em mente. Estudo referências, posição de corpo. Eu tento fazer o mais livre possível, porque o famoso espaço em branco deixa a gente muito travada. E eu levo isso como experiência própria. Muitas e muitas vezes eu já tentei desenhar direto no papel branco. E sempre saía cagado. Meu traço fica muito diferente. Então, eu prefiro usar o papel vegetal. Por quê? Porque eu sei que eu não vou finalizar nenhum trabalho no vegetal. Ele é só uma... Como é que eu posso dizer? É só um pedaço que vai me auxiliar, que depois eu vou usar ele para outras coisas, mas não vou terminar nada nele. Então, isso me deixa mais livre. E aí, geralmente, eu faço desenho de observação, de referências, de ideias que eu tenho na cabeça, mais ou menos. E eu faço esse pré-desenho, digamos assim, no vegetal. E aí, depois, quando eu tenho mais ou menos uma ideia de o que ele realmente vai ser, eu viro o vegetal e passo para o papel. E aí, eu faço algumas alterações quando eu desenho no papel, em branco mesmo. Sempre a lápis. E isso foi uma técnica que eu tenho desde criança, porque minha mãe me ensinou. E é o jeito que eu me sinto mais livre, mais solta. Sem me prender tanto, sem focar muito. Então, eu faço assim desde sempre. Eu sempre faço muitos elementos do papel vegetal, antes de passar para o papel normal, né? O papel em branco. Faço as partes juntas, igual um quebra-cabeça. Porque, assim, eu criei um tipo de medo de composição. E aí, para eu conseguir me libertar, a folha, o papel vegetal me ajuda. E aí, eu não vejo isso como uma forma, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Então, eu aprendi essa técnica para me soltar, me libertar. E aí, eu consigo ser mais flexível com ela, porque eu não estou desenhando num espaço só que tem, obrigatoriamente, que grudar e fazer a composição certa. Não, eu faço os elementos separados. E aí, eu vou juntando na folha final, né? Que é o papel em branco. Como se fosse um quebra-cabeça. E isso também serve para as minhas colagens, para as minhas estampas. Às vezes, quando eu tenho realmente muita dificuldade em composição. Por quê? Porque eu não consigo formar um quebra-cabeça na minha cabeça, sabe? É meio que um bloqueio de eu não conseguir visualizar. Eu preciso visualizar fazendo. Que eu entendo, mais ou menos, como é que está funcionando ali na minha frente. Então, eu sempre fiz isso. E uma das razões que eu vivia fugindo da estamparia era por causa do medo de criar composição, que eu não vou conseguir fazer. E a gente sempre se trava e estou eu agora na estamparia, né? Se vocês sentirem alguma diferença no tom da minha voz, é porque eu estou gravando o áudio enquanto eu vejo o vídeo. Porque eu tenho mania de falar muito. Acho que vocês já devem saber disso, né? E aí, eu tento acelerar o máximo que eu posso falando para tentar dar no tempo certo do vídeo. E aí, o fôlego muda. E aí, a gente não consegue respirar. E como uma boa pessoa ansiosa, a gente esquece de fazer muita coisa. Porque a gente fica pressionando e tal. E aí, enfim. Eu vou, provavelmente, gaguejar. Vou falar muito errado por aqui. Eu vou perder o fôlego. Talvez eu possa estar falando muito perto do microfone. Do celular. Talvez esteja ruim. Não sei. Vou ver na edição. Mas eu vou tentar fazer o meu máximo. Bom. Depois que eu faço a parte de cima, eu vou juntar com a parte de baixo. Com outro pedaço e assim vai. E vai virar tipo um quebra-cabeça direto. Ele realmente dá um trabalho a mais. Porque você tem que desenhar no lado esquerdo. Depois você vira o lado direito. E desenha em cima. E passa para o papel. Mas esse é o método que eu mais me dei bem. Lembra quando a gente estudava na escola e nas aulas de matemática? Melhor exemplo. Tinha o método longo da divisão e o método breve. Eu nunca conseguia fazer o método breve. Porque o meu raciocínio sempre foi lento. Eu precisava ter várias vezes a explicação. Para conseguir fazer. E para ver se o que eu fiz. Que eu. Viu? E para ver se o que eu consegui fazer estava certo. Então eu sempre me dei muito bem no método longo. E durante muitos anos de terapia e tal. Eu tentei correr contra isso. Mas não adianta. Se faz parte da sua personalidade. Não adianta você correr contra isso. Se você só consegue fazer o método longo. Mantenha o método longo. Por mais tempo que leve. Por mais tempo que você demore. Para chegar no resultado final. Faça com calma. Faça com dedicação. Um pé de cada vez. Um passo de cada vez. Então. Durante os meus 23 anos. Eu aprendi isso. Tomei muito na cabeça. Porque eu sempre queria ir o mais rápido possível. Ir para uma pessoa ansiosa. Isso é terrível. E aí. Eu realmente aceitei. Tipo. É. Ana. Você realmente é lerda para caralho. Me desculpa o palavrão. Mas faz sentido. Para desenhar. Então. Todas as técnicas. Que eu aprendi. Durante o tempo. Para chegar onde eu estou. Eu levei muito tempo. Para acertar. Até hoje. Eu tenho dificuldade. Imensa. De fazer anatomia. E. O que me trava mais. Também. É saber que eu estou sendo filmada. Mesmo que seja só a câmera. Eu tripé ali na mesa. Eu demorei muito mais tempo. Para fazer esse desenho. Por causa que eu estava nervosa. Que né. Não está no speed painting. Está normal. Entre aspas. E. Eu sei que um monte de gente vai ver. E tal. E ó. Várias vezes eu faço. Tipo um alongamento. Com a mão. Para ver se solta o traço. Porque eu estava muito travada. E aí. Para uma pessoa ansiosa. Que fica nervosa. Na frente da câmera. Para mostrar seu processo criativo. Tem muitas vezes. Que você vai ver. Que eu mexo meu dedo indicador. Isso é um tipo de. Tique nervoso. Eu paro e mexo o dedo. Eu paro e mexo o dedo. É nervosíssimo isso. Engraçado. Como é que funciona. Eu sempre fui meio. Como é que eu posso falar. Eu sempre tive um certo receio. De mostrar meu processo criativo. Por mais que eu use. Vários tipos de técnicas. Porque eu sempre fui. Realmente muito lerda. E. É chato. A gente se comparar. Com outros artistas. Outros amiguinhos. O tempo que eles demoram. Você tem que comparar. Os seus trabalhos. De antes. Com os atuais. Nunca os dos outros. Porque senão. Você vai. Se sentir mal. Por você mesmo. Porque você não é igual. A outra pessoa. Mas tipo. Você não é outra pessoa mesmo. Você não vive as histórias dela. Você não tem o mesmo processo criativo. Sabe. Então. Se você quer se comparar. Compara. O ano que você começou a desenhar. Compara. As técnicas. Que você usava naquele ano. Com o de agora. Aí você vê. Ah. Para desenhar. Uma sereia. Quanto tempo eu demoro. Quanto tempo eu demorei. Ou demorei muito tempo atrás. E quanto tempo eu demoro agora. Ou. Nossa. Eu estudo aquarela tantos anos. Quanto tempo eu demorava antes. E quanto tempo eu demoro agora. Então. Isso faz um baita sentido. Sabe. É. Porque se você realmente. Ficar se comparando com os outros. Olha. Vai ser uma longa jornada. De autocobrança. Muita raiva. E você vai ficar. Se sentindo muito mal. Sério. Experiência própria. Você é você. E você faz do seu jeito. Você testa. Você experimenta. E várias coisas. Se dá certo ou não. Não tem problema. Você vai tentar de novo. E aí. Você tem que criar. Uma certa disciplina. Uma certa rotina. Para. Você conseguir alcançar. Essa meta. É. Sobre metas. Eu já fiz. Um. Vídeo no canal. Aí em cima. Sobre metas. Que é o que eu geralmente faço. Já faz um baita tempo. E isso me ajuda bastante. Então se você está aí desenhando. E nunca consegue. Tipo. Você se sentir bem. Com o que você está fazendo. Se você. Não alcança alguma coisa. Ou que você está se cobrando demais. Assiste esse vídeo. Que vai te ajudar bastante. Bom. É. Essa ilustração. Eu. Resolvi fazer do nada. Porque do nada. Eu fiquei inspirada. E vai entender. Quando você fica inspirada. Você tem que aproveitar a inspiração. Esse sketchbook. É um que apareceu no vídeo. Dos favoritos. Que é um da Arches. É a primeira vez. Que eu estou usando. Um papel Arches. Que é 100% algodão. É. Eu comprei. Uma folha. Grande. Né. Acho que a zero. O tamanho dela. Sem ser o bloco. Porque para mim. Não compensava. Comprar o bloco. Porque ia sair mais caro. E tal. E como eu queria fazer um sketchbook. Que eu comprei a folha avulsa. E a folha avulsa. Era bem grande. E. A folha. Do sketchbook. E. Desse sketchbook. Argulado. Elas. São as mesmas. Porque as duas. São grana fina. Ou seja. Não é satinado. Né. Que é sem textura nenhuma. Tipo um cetim. E também. Não é torchon. Que é o super rugoso. Ele é o meio termo. Só que assim. Na primeira vez. Que eu usei. É. O sketchbook. Que eu encadernei. Eu. Não consegui. Até agora. Me lidar. Com aquela folha. Do meu sketchbook. Não sei. Eu acho que ela. Tem um pouco mais. De textura. Que esse sketchbook. Argulado. E eu já aquarelei. Alguns looks. Do dia. Daquele meu projeto. Ilustra Look Blue. E. Eu senti. Tipo. Uma leve diferença. Em questão da textura. E. Sei lá. Eu tô gostando mais. De trabalhar. Com esse sketchbook. É um. A cinco. Meio. Compridinho. Então. Ajuda. Porque. Eu comprei. Um da Miolito. Que era a cinco. E antigamente. Eu conseguia usar. No tamanho a cinco. Tranquila. Só que depois que eu comprei. Uns da Cano Som. E eu também. Encadernei. Grandes. É engraçado. Porque você se acostuma. Tanto. Que você começa. A se sentir muito preso. Dentro do sketchbook. Pequeno. Sabe. E aí. Eu não tô conseguindo. Aquarelar. Dentro do sketchbook. Pequenininho. Esse da Arx. Tipo. Tá ajudando. Mas não tanto. E aí. Fica difícil. Né. A gente. Meio que se bloqueia. Por causa disso. E também. Porque eu ando numa fase. Bem diferente. Da que eu tô acostumada. Tô numa. Finalização de ciclo. Digamos. Né. As minhas cores. Mudaram. Antigamente. Meus trabalhos. Eram bem. Saturados. Bem contrastantes. Bem. Diferente. Do que agora. Eu ando numa vibe. Totalmente diferente. Do que eu tava antes. Às vezes. Minhas cores. Mudaram completamente. Elas tão mais. Rosadas. Mais. Pálidas. Digamos assim. Mais. É. Mais quentes. Mas não tão contrastantes. E aí. Pra quem me acompanhou. Nas redes sociais. Né. No Facebook. No Instagram. Eu fiz alguns lives. Mostrando uns trabalhos. Que eu tava fazendo. O aquarelando. E tal. Na sala ilustrada também. Que tem um vlog aqui no canal. Só você clicar em cima. É. Que eu tô trabalhando com acrílica. Que funciona como aquarela. E. Meu trabalho tá. Muito diferente. Que eu tô acostumada a fazer. Então. Você finalizar. Um ciclo. E você aceitar. Que esse ciclo finalizou. É muito. Diferente. Então. Eu tinha entendido. Que eu tava passando. Pra um bloqueio criativo. Mas na verdade. Não era. Eu tinha que aceitar. A finalização. Desse ciclo. Pra eu respirar. A fundo. E. Conseguir continuar. É o que aquela minha tatuagem. Representa. Let it flow. Tipo. Deixa fluir. Só que. De vez em quando. Não é tão fácil. Fluir. Né. Então. Eu ainda tô com um leve bloqueio. Minhas cores. Mudaram. Meu trabalho. Mudou. O portfólio que eu fiz. Baseado no que a Catarina me mostrou. No curso. Lá na sala ilustrada. Também. Tá bem diferente. Com meus trabalhos antigos. E. Sendo uma fase nova. Não sei o que me espera. Tentar agir mais intuitivamente ainda. E. Uma vida nova. Fases novas. Aprendizados. Aprendizados. E. Sei lá. E. É isso. Sabe. Então. Digamos que. Você trocando de ciclo. É como se fosse um bloqueio criativo. Mas não é. Ajudou muito. Né. Pois é. Eu tô nessas. Então. Eu tô tentando trabalhar mais com as cores que eu tô usando bastante. Que tão mais candy color. Cai tipo com rosa clarinho. Verde água. Turquesa. E por aí. Eu tô tentando me encontrar. O que não é fácil. Né. O que é meio confuso. Quando você se perde. Você se sente confuso e perdido. Eu tô assim. Então. Sei lá. Vamos ver o que que vai dar. Né. Sem muita pressão. Porque senão eu vou travar. E sem cobranças. Melhor coisa. Bom. Se vocês estão. Hiper mega blaster. Curioso. Pra ver como é que essa ilustração vai ficar. E nem eu faço ideia. É. Eu só sei que eu vou terminar. Essa aquarela. Provavelmente vai virar estampa. Porque eu sou viciada em fazer isso. E. E eu vou. Deixar ela. Disponível. Pra vocês que gostam de sereias. Que gostam de estampas de sereias. Na caneca. Na almofada. Em camiseta. Em print. Lá na minha loja online. Da Tuts. Que é. Tuts. Tuts. Com. Com. BR. Barra. Anablu. E. Se você usar. A hashtag. Anablu. Tudo na maiúscula. Como cupom de desconto. Você ganha 10% de desconto. Pra fazer comprinhas. Lá na minha lojinha. Vou ficar muito felizinha. Ai gente. Eu sou besta nas piadas. Perdoa. Mas quando eu vejo. Já era. Então. É. Eu acho que. Vocês podem ter matado. A curiosidade. Mais ou menos. Como é meu processo criativo. Né. Que eu não acelerei tanto o vídeo. É. Depois dessas. Dessa primeira camada de aquarela. Vem muito mais. A câmera. Ai. Eu bati minha mão. Não. A câmera não aguenta. Porque eu realmente demoro muito. É. São realmente muitas camadas. E o tempo agora. Não tá mais tão quente. Tá. Levemente úmido. Com o calor. Então. A aquarela demora. Pra secar em um papel. É 100% algodão. Demora um pouquinho mais ainda. Então. Se eu fosse deixar. O processo inteiro. Dessa ilustração. Vocês iam ficar de saco cheio. Tenho certeza. É. No ritmo normal. Né. No jeito que eu demoro. Então. Eu deixei só até os. 23 minutos. Que só vai até a primeira camada. De aquarela. E. É isso. Espero que vocês tenham gostado. É. Deixa aí embaixo. Pra mim. Nos comentários. Pra vocês que gostam de ver desenho e fala. É. Se vocês preferem. Que eu grave o processo inteiro. Só que eu agilizo. Igual um speed painting. E eu edito a minha voz em cima. Se vocês querem que eu fale. Listo. E eu converso com vocês. De algum assunto específico. Sei lá. Faz uma listinha. E coloca aí pra mim. Porque esse desenho e fala. Realmente. Foi só mais um teste. Experimento. Pra ver como é que. Funcionava a coisa toda aqui. Porque eu sou lerda pra cacete. E. Sei lá. É isso. Espero que vocês gostem. É. Eu tô sempre aí. Pelo. Pelas redes sociais. Pelo blog. Se vocês quiserem conversar comigo. Tira dúvida. Sobre qualquer coisa. Chama aí. Lá na página. Dona Blue Artwork. No Facebook. Porque no Instagram. Eu não sei o que acontece. O Instagram me odeia. Porque. Todas as pessoas. Que às vezes me mandam notificação lá. Não aparece pra mim. Ou quando eu quero marcar pessoas. Nem meus amigos da faculdade. Conseguem receber notificação. Sabe. É muito chato isso. Então. Se vocês quiserem conversar comigo. E eu não deixar vocês no vácuo. Me avisa no Facebook. Tá. Porque toda hora. Eu tô olhando as notificações ali. Que ó. Aquelas mensagens. Filtradas. Né. É esse nome. Eu não sei. São esquecido. Eu nunca sei o nome das coisas. Enfim. Vocês entenderam. Né. É. Então. Acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Porque senão eu vou falar demais. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.